Acho que não é novidade que ter músicas lá no Reels, nos Stories, no adesivo de músicas do Instagram tem se tornado uma coisa cada vez mais exclusiva. Não é todo mundo que tem esse recurso liberado, às vezes quem tem o recurso liberado só tem uma série de fundos musicais livres de direitos autorais, mas as músicas mais convencionais do dia a dia nem todo mundo tem disponível na conta. Elas costumam ir e voltar e às vezes só ir e nunca mais voltar. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre o que o executivo do Instagram, o Adam Ozeri, porque a gente já tem falado dele aqui nos últimos vídeos, disse a respeito da liberação das músicas nesse adesivo, mas também a respeito de perfis que costumam fazer cover de músicas. Se há ou se não há problema, fazer covers de músicas dentro do Instagram. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu costumava ser uma daquelas pessoas que tinha o adesivo de músicas desde quando ele foi liberado. Eu tinha no meu perfil e ele simplesmente veio e nunca mais sumiu. Eu tinha todas as músicas disponíveis, sempre fiz Reels, sempre fiz Stories com músicas e elas simplesmente não sumiam, apesar de eu ver um montão de gente com problemas. Já tinha até feito um vídeo aqui no canal explicando sobre aquela tática bem antiga de você migrar para a conta de criador de conteúdo e poucos minutos depois, ou alguns dias depois, o adesivo de música aparecia com todas elas lá no seu Story. Hoje isso infelizmente não funciona, não adianta mudar de conta, porque o Instagram explicou onde está o problema para a liberação dessas músicas. Seguinte, não depende da conta que você utiliza. Você pode utilizar a conta comercial ou conta de criador de conteúdo. As imposições sobre direitos autorais ainda existem, então não importa a conta que você utilize. Você não tem músicas no seu Instagram hoje por conta de problemas de direitos autorais entre o Instagram e as gravadoras, as produtoras das músicas. É por isso que essas músicas costumam ir e voltar dentro do país. Às vezes elas aparecem, às vezes elas desaparecem e ficam só aqueles fundos musicais livres de direitos que praticamente ninguém quer usar. É uma questão legal, é uma questão jurídica. O Instagram não vai liberar músicas para perfis comerciais ou perfis de criador de conteúdo. Qualquer tipo de perfil que tenha algum conteúdo mais profissional, onde você possa monetizar, onde você possa vender produtos, ele não vai liberar essas músicas para esses perfis sem ter os direitos autorais delas em dias. Isso geraria uma complicação enorme para a rede social. O Adam Ozeri, executivo do Instagram, que a gente já falou aqui em alguns vídeos a respeito dele, já deixou claro que enquanto o Instagram não resolver esses problemas com direitos autorais em todos os países onde o Instagram é utilizado, a utilização das músicas fica comprometida. Vou te contar o que eu faço hoje em dia para ter músicas lá no meu Instagram. Isso não é uma solução definitiva, mas hoje eu utilizo conta comercial. Eu não utilizo conta de criador de conteúdo. Eu utilizo conta comercial e lá na minha bio, na categoria da minha bio, eu coloquei como empreendedor. Para mudar o tipo de conta que você utiliza no Instagram, caso você queira fazer o teste de migrar para uma conta comercial, basta entrar nas configurações do seu Instagram dentro de conta. Lá na parte inferior vai ter mudar o tipo de conta. Quando você clica, vai aparecer as opções de conta para você migrar. Como eu já utilizo conta comercial, só está aparecendo aqui a opção de conta pessoal e conta de criador de conteúdo, justamente porque eu já estou na conta comercial. Já na sua bio, se você quiser também fazer esse teste de alterar a categoria para empreendedor, basta ir em editar perfil e aqui na parte inferior você clica em categoria. Você escolhe a categoria que você quiser. Eu, no caso, utilizo a categoria empreendedor, como você está vendo aí. Mais uma vez, essa não é uma solução definitiva, mas é a forma que eu utilizo e que isso faz com que eu tenha músicas lá nos meus stories. Já fiz teste de, por exemplo, retirar a categoria e as músicas somem. Quando eu recoloco o empreendedor na conta comercial, as músicas reaparecem. É realmente algo instável dentro da rede. Não há uma solução definitiva, mas enfim, fica aí a sugestão. Conta comercial e categoria empreendedor para você testar. Agora, vamos falar sobre os perfis que fazem cover dentro da rede social. O Instagram disse que problemas com direitos autorais também podem afetar essas contas. Então, se você tem um perfil onde você grava covers de música e coloca no IGTV os vídeos de você cantando a música, também pode dar problemas de direitos autorais. Principalmente, principalmente, se você faz um instrumental muito parecido com o da música original. Se você incrementa os seus covers com bateria, com violão, com todo o instrumental muito parecido com o da percussão original. Quanto mais parecido com a música original você fizer, mais problema com os direitos autorais você pode ter. Então, o Instagram deixou claro que até apoia perfis que fazem covers. De toda forma, é uma criação de conteúdo que é apoiada dentro da rede. Mas, devido a esses problemas com direitos autorais, pode ser que a sua conta seja aqui ou ali penalizada com problemas de direitos autorais. Existe uma forma de você gravar um vídeo de cover e, antes de você publicar, saber se ele vai dar problema com direitos autorais, infelizmente, não tem uma fórmula da gente saber disso. Então, você sempre fica a mecer de levar um bloqueio porque fez um cover de uma música. Isso é bem chato. É uma questão muito importante que o Instagram já deveria ter dado mais atenção há mais tempo. Me conta aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você. Se você vai testar essa solução que eu falei de usar a conta comercial e mudar a categoria para empreendedor para voltar a ter música nos seus stories. Conta aqui embaixo algum outro macete que você conheça para voltar a ter músicas lá no adesivo de música dos stories. Vamos fazer esse vídeo aqui mais colaborativo e fazer com que uma pessoa possa ajudar a outra com alguma dica que ela tenha para a rede social. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aqui embaixo. Tem muito produtor de conteúdo sem música nos stories podendo solucionar, talvez, de uma forma super simples. Seu like ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Tem vídeo toda semana como esse aqui para te ajudar a gerenciar melhor a sua rede social com várias dicas a respeito de produção de conteúdo na internet. Se inscreve se ainda não for inscrito. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.